Fala meus parceiros, começando mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem Olha o que gostou, GC e Alain moleque, vambora Puxa Alain soca, ai Final de semana é racha? Pode pôr É racha, é racha Olha, domingo vai ser só assim Ei Alain, quem diria hein Os moleque das Mobi vermelha Olha, GC, olha GC A moto fica louca hein Ai Calica Olha a 310, vambora Domingão de ponta a ponta Olha a mina da MT Muita pé pra todos meus quebrada É rapaziada, é rapaziada, é começando o vídeo aqui no Rodograu, nós estamos brincando Se não me engano, VS, alguma coisa assim Isso é louco fio Quero que se foda, eu quero entretenimento Eu quero entretenimento Eu quero entretenimento Ai meu Deus A fanzoca de rali tá on Toma E é de rali é Ui Hoje eu tô caindo Hoje eu tô pro crime Sabe que eu tenho um braço? Eu tenho um braço do dono da moto Olha o tom, tom, tom E a caiu e o GC Pode pôr que a caiu e o GC Tá uma porra, foi foda Tá em chaco de ser roubado Nossa Derrapadinha monstra Ai Deus Svég 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 Aonde? Pode ir para. O que irá demorar 44 minutos, é o mais rápido. Não, não, é o que está falando, né? Mas nós é... Contra o Waze. Falou, Jessé. Vambora, meus parceiros. Vambora, meus parceiros. Partiu. Vamos. Vambora, meus parceiros. Partiu sentido o Gomas. Está piscando, meu parceiro. Está piscando e está gravando, certo? Vambora. Pela capital. Virou dos abertos, eu estou na capital. Melhor dos todos, eu só penso a espante, aposentado desde 159. Tá, porra. Agora foi chave. Tá, porra. Foi bonito, né? Tá, porra. Tá, porra. E aí, nós fazemos aquele caminho que nós fizemos naquele dia? É, sim, mano. Fazemos aquele caminho que nós fizemos quando a Mobizinha quebrou. Acredita. Olha os caras, cara. Quando você dá umas... Tipo, o frenio está mal baixo, né? Aí você, tipo, passa uma angulaçãozinha, o bagulho... Você sente o bagulho... Aí ele vai lá e funciona, porra. Puxa, do nada. Tipo, você está apertando, igual o carro me fechou ali. Carigando a taca, ele não tinha para passar. Aham. Aí parece que eu fui para frente assim, porra. Aí o bagulho apertei assim, o bagulho foi. Dois, dois, dois. Menos de Deus, e nobrezinho, pode apresentar o 10 do G59. Olha o avião, olha o avião. Pocada, pocada. Pocada, pocada. Pocada, pocada. Pocada, pocada. Esquecipa. Suave. Suave. Quem lembra, né? Foi esse caminho aqui, ó. Quando a mobizinha quebrou. Que o parceiro me guinchou. Ele e o Lucas com a Saara. Ele estava com a fezona. Entendeu? Isso aí é louco, bagulho. Quando você cai, você vê quem é quem. Dá para analisar quem quer seu bem. Isso aí é louco. Isso aí é louco. Vesho Rung-Viro Lave. Tá tapete Ah, não deu de pesquisadora A polícia Quem lembra, foi aqui nessa pica, cadira, nessa rua aqui, ó Que lá na frente tinha os policiais que eu passei empurrando a Mubi Quando a madrinha cai você vê que é quem Dá pra analisar quem quer seu bem Tá buscando o brinquedê chave Aqui, ó, o Matheus veio me empurrando até aqui Aí ali tinha logo uma viatura da polícia ali, ó E aí Pelos pimenta Pelos pimenta Pelos pimenta Você é louco, rapaziada, que da hora A felicidade que eu tô, vou falar pra vocês Já falei em vários vídeos, vou repetir Não tem igual Vou ficar aqui mesmo, eu quero que se lasque, eu quero entreterimento Ai ai, meus parceiros Tchau 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 Vamos embora, fico quieto porque eu estou prestando atenção rapazes Fico quieto, fico quieto, fico quieto, fico quieto. Fico quieto, fico quieto, fico quieto, fico quieto. Esse dia eu e o Mateus foram lá na radial, só que eu nem gravei, tá ligado? Você é louco, eu falei, Mateus, leva, com esse guidão aqui. Não tenho coragem. Não tenho coragem. Não tenho coragem. Não tenho coragem. Já estamos quase chegando. Aqui não já conhece, já que está de casa. Famosa da Vila Ni Ni. Toma 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 Tom 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 Seisão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui a boqueta se não presta atenção A CIDADE NO BRASIL É isso meu parceiro Vou encerrar o vídeo por aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho Tá ligado, não tô muito de conversar Ultimamente andando com a moto aí, conversando Porque tá ligado Atenção rapaziada, é redobrado A moto, o bagulho é louco Então, é isso Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora Deixa o seu like, se inscreve Ativa o sininho se não perder nenhum vídeo Vocês viram né filho, não é voltando do rototograu aí Mas é o problema Deixa de graça rapaz Que é um par, brincadeira Mas enfim meus parceiros Tá ligado Até o próximo vídeo